Música Foi numa triste manhã Que o Filho de Deus Caminhou a sofrer Maria saiu para ver Seu Filho na cruz Agora a morrer Foi numa linda manhã Que Marta partiu de Jerusalém Dois anjos na turma encontrou Trazendo-lhe as novas Que Deus enviou Ressuscitou A morrer E Cristo é Senhor Pois em seu nome A morrer 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 Surpreso Surpreso A morrer 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 Foi numa linda manhã que Cristo sumiu entre as nuvens do céu. Porque Deus já se tornou a gelar e assim voltará. A CIDADE NO BRASIL